Fala meu povo! Evandro Soares aqui no canal Educação e etc. E olha, hoje eu convido a você a assistir uma videoaula top sobre os temas relacionados à saúde, dessa vez com o tema que é um assunto muito interessante que nós temos no curso de práticas hospitalares, que é o flitienema, a lavagem intestinal com soro glicerinado e a bolsa de colostomia. E já peço a você que curta esse vídeo, que se inscreva no canal e que desfrute desta videoaula aumentando o seu conhecimento. Quero mais uma vez colocar com vocês o professor Igor Chimenez. Fala galera, o professor Igor Chimenez aqui de novo para gravarmos uma aula hoje também muito importante sobre três assuntos muito similares, né? Primeiro, flitienema, a gente vai falar um pouquinho sobre o flitienema, glicerina, que é o soro glicerinado, e bolsa de colostomia, tá? Então, já assiste o vídeo até o final, já curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal porque vai ser de grande valia para vocês. Tá? Então sigam e assistam até o final. Então, galera, vamos falar um pouquinho aqui primeiro sobre o flitienema, tá? O flitienema, a própria solução, a gente mostra basicamente para o que é. O flitienema, ele é uma solução basicamente com glicerina, né? Para a gente realizar a liquefação de um fecaloma, que fecaloma nada mais é do que fezes enrijecidas. Antes disso, a gente tem que entender o seguinte, tanto a bolsa de colostomia, quanto o flitienema, quanto o soro glicerinado, eles vão agir no mesmo local, que é o intestino grosso. E a gente tem que entender, para entender a ligação entre os três, é a seguinte, qual a função do intestino grosso? Primeiro, a função do intestino é absorver nutrientes. E a função do intestino grosso é reabsorver água. Simplesmente água. Não reabsorve mais nada, é só água. Então vamos imaginar, nós temos aqui, dessa aqui, o intestino grosso, que é aqui, o seco, né? A parte do seco aqui, que é o cólon, que vem para o cólon ascendente, que está subindo, cólon transverso, cólon descendente. Por isso que sempre a bolsa de colostomia é colocada do lado direito, normalmente. Por quê? As fezes, quando chegam aqui, o bolo fecal, quando chega aqui, ele é extremamente líquido. Por isso que a bolsa de colostomia é colocada do lado de cá. Porque as fezes, quando chegam aqui, são extremamente líquidas. E é mais fácil esse processo de armazenamento pela bolsa de colostomia. Que, na verdade, o nome nem é bolsa de colostomia. O nome correto é bolsa de caraia. Não confundam com o palavrão que vocês conhecem. É bolsa de caraia, com K, no início, beleza? Então vamos voltar aqui. Essa bolsa aqui, o início aqui, do cólon ascendente, está com as fezes líquidas. E como vai passando pelo cólon, vai diminuindo essa liquefação das fezes, vai ficando mais pastosa. E aí vamos imaginar, tem um paciente que tem dificuldade de evacuar, no banheiro, tem, assim como a gente chama, intestino preso, intestino preguiçoso, enfim. Isso é muito do metabolismo de cada um. Tem uma pessoa que vai no banheiro todo dia, tem uma que vai a cada dois dias, três dias, quatro dias. E tem pessoas que demoram muito ir no banheiro, cinco dias, por exemplo. E aí um problema, por quê? Quanto mais tempo essas fezes passarem no intestino grosso, mais líquido vai ser reabsorvido. Chega um momento que o líquido acaba. E as fezes viram pedra, realmente em pedra, no intestino do paciente. Então a gente chama de fecaloma, que são fezes enrijecidas. Essas fezes têm uma situação para ser retirada. Primeiro, flit anema. A situação dele aqui, esse componente é bem anatômico. A gente já consegue entender basicamente para que serve. Primeiro a gente vai explicar a situação para o paciente, explicar o procedimento. A gente posiciona o paciente em posição de cimes, que é decúpto lateral esquerdo, com a perna direita fletida, e a outra mais esticada. Esse local aqui, essa parte aqui é anatômica. Ela vem fechadinha, mas ela é bem anatômica para ser introduzida já no reto do paciente, no ânus, para atingir o reto do paciente. A partir do momento que você introduz, é óbvio que tem que tomar alguns cuidados. Colocar uma fralda embaixo do paciente, ficar lateralizado ao paciente, porque isso aqui vai ser introduzido, mas ele vai sair com uma certa pressão. só quem já teve diarreia, dor de barriga no ônibus, sabe a pressão que é quando você chega em casa. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Você vai introduzir isso aqui e vai apertar com a intenção desse líquido, atingir o maior local possível, a maior distância possível no intestino do paciente. E vai pedir para ele prender e segurar esse líquido dentro do intestino o maior tempo possível, para liquefazer as fezes. Usei uma, não deu certo. Usei duas, não deu certo. Usei três, não deu certo. A gente vem para o soro glicerinado. Lembrando que isso aqui, por exemplo, tem 100 ml cada um. O ideal, o máximo possível que a gente pode atingir de um paciente é 2.000 ml de glicerina. Por quê? Se a gente observar, esse aqui é mais oleoso do que esse aqui. Esse aqui é mais líquido, né? Esse aqui é um soro glicerinado. Esse aqui é glicerina pura. Então esse aqui o intestino não absorve. Esse aqui o intestino absorve líquido ainda. Então ele vai ficar por um tempo lá. Esse aqui é um soro. Aqui a gente vai introduzir um equipo pelo mesmo local. Então a gente vai introduzir pelo ânus para atingir o máximo possível do reto. E o soro vai ser conectado aqui ao equipo e vai gotejando e mandando glicerina contínua para o colo do paciente. Tudo com a intenção de, tá? De liquefazer as fezes. Deixar, fazer com que elas deixem de ser petrificadas. Para ter essa liberação natural do paciente. O flitienema também é muito utilizado pós-gestação, pós-gravidez, pós-processo cirúrgico. Que as gestantes têm uma dificuldade maior no processo de evacuação. Têm muitos gases, comprimem o intestino. E a gente pode oferecer. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente explica o procedimento e o próprio paciente pode realizar. O paciente realiza nele mesmo. Então isso aqui já facilita até a parte, por exemplo, de constrangimento do paciente. A parte fica mais fácil do paciente aceitar o procedimento. Porque é muito complexa essa questão de constrangimento do paciente. Então a gente tem que sempre favorecer esse processo. Outro dispositivo que a gente gosta bastante de utilizar em hospital, não gosta, mas a gente utiliza bastante, é a bolsa de colostomia. Bolsa de caraia, como o tio Igor falou para vocês. Essa bolsa tem uma função muito importante que é armazenar fezes. Só isso. Ela não drena, ela armazena. Por quê? Olha o nome. Colostomia. Abertura do cólon para o meio externo. Então o cólon ascendente, tá aqui na direitinha, na subida, vai ficar aberto para o meio externo, eliminando fezes. E se não tiver nada aqui para armazenar, as fezes caem no chão, caem na roupa, enfim. Essa bolsa aqui é a melhorzinha. Tem outras de bichinho, tem outras já mais estilizadas hoje em dia, porque tem pessoas que utilizam o resto da vida. Imagina uma criança com uma bolsa feia dessa aqui. É mais fácil a aceitação, é menos difícil, vamos colocar assim, a aceitação de uma criança, de uma pessoa, se ela conseguir pelo menos estilizar, personalizar como ela quer. Essa aqui é a mais utilizada. Por quê? Nós temos aqui, se a gente observar, bem aqui de pertinho, a gente tem uma marcação, né? Em polegadas e em milímetros, onde a gente vai verificar o tamanho do ósseo da colostomia e cortar exatamente igual, do mesmo tamanho. Tá? Então o que eu faço? Aqui, ó, a gente consegue observar que tem a milimetragem, tem tudo certinho, né? E vou cortar essa parte aqui, exatamente do tamanho do ósseo da colostomia. E eu vou conectar e vou colar. Ela fica colada direitinho aqui, bonitinha, tá? Essa cola aqui, ela é uma cola muito forte, muito boa. E essa parte de cima é tecido, então não lesiona a pele do paciente. Tem umas outras que a cola é bem frágil, e a pessoa tem que botar esparadrapo, tem que botar não sei o quê. E essa parte de cima aqui, ó, ainda tem cola também, ó. Eu tô tirando aqui, ó. Ela também tem cola pra grudar grudar em cima também, pra me dar peso gravitacional. Tranquilo? Pra evitar que tenha o peso gravitacional e ela solte, ó. Essa parte aqui, ela solta. Por quê? Vamos imaginar, ó, aqui vai estar cortado, vai estar o ósseo. Se eu precisar trocar alguma coisa, eu troco só isso aqui, eu não preciso trocar essa parte. Ela fica fixa aqui pelo tempo que ela aguentar. Então eu vou tirar isso aqui, posso tirar, posso lavar se eu quiser, eu posso jogar fora e botar outro, sempre que houver necessidade. Tá? Então essa bolsa é legal por essa situação, porque essa parte aqui, ela se desconecta, e depois se reconecta muito facilmente, ó. Ela desconecta, e tá vendo que eu tô puxando e não tá soltando a cola. Ela desconecta e reconecta muito facilmente. Mas vamos imaginar que eu soltei aqui. Não preciso soltar pra esvaziar, tá? Pra esvaziar, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui embaixo tem um clumper. Bem aqui, ó. Se eu quiser esvaziar essa bolsa, eu venho aqui, e ó, abro a bolsa, e sai as fezes tudo direitinho aqui pela bolsa. Tirei as fezes, eu venho dobrando, eu tenho várias dobraduras. Então, aí, que eu errei a dobradura. Aqui. Dobrei. Acabou, não sai mais nada, continua armazenando. Essa bolsa aqui, a gente não costuma lavar tanto, porque, olha a coloração dela. Por dentro, ela é plastificada. Ó. Por dentro, ela é plastificada, a gente conseguiria lavar sem problema. Mas a coloração dela já é característica para as pessoas não verem a sujidade da bolsa. Para não ter a parte do constrangimento, que eu vivo falando também. Então, eu posso tirar e lavar? Posso. Mas eu posso tirar e trocar também, só essa parte. Então, a gente tira, lava isso aqui, espera secar um pouquinho, e coloca aqui. Só que nesse meio tempo, eu não posso deixar isso aqui aberto. Eu venho e coloco outro aqui. É por isso que eu falo, é muito mais fácil tirar e trocar. Né? Tiro e troco, pronto, acabou, sem problema. Mas, por exemplo, algumas eu não preciso jogar fora. Eu lavo, armazeno, guardo e coloco de volta. Ah, professor, mas não vai contaminar o local? Gente, o intestino já é contaminado. Não vai contaminar nada. Você só vai trocar de acordo com a sua necessidade. Tá? Nos hospitais, a gente não costuma utilizar tanto essa aqui, porque ela é mais cara. Né? Mas essa aqui é ideal pra se utilizar, porque você consegue ter uma flexibilização de uso muito maior e uma aceitação maior pelo paciente também. Tranquilo? Então, de colostomia, é basicamente isso, desses procedimentos. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto